Entra no embalo e olha só como ela vem Pode se jogar, tá, aqui tá tudo bem Sente o clima ao chegar, para a rebola e vem J.S. vai tá, jovem de entanto Ela sabe que eu vou tá presente, por isso meu mano ela já quer colar Pensar na cena sentada por cima, essa mina é foda, sabe me ganhar Perguntou como ando vivendo, essa nova vida pique trap star Falei pra ela, agora eu quero o mundo, no comecinho era só catar Não vem mulher, pode curtir com a gente, e se o PP tá te ligando atende Respeita quem deixa esse baile quente, você não para de pensar na gente Não vem mulher, pode curtir com a gente, vamos fazer um pique diferente Onde a pele soa, a chapa fica quente, o verão intenso a gente se entende Diz que me ouve antes de dormir, primeira coisa antes de levantar Até que as coisas andam bem mudadas, pra quem fingia nem me vê passar Hoje eu tô só pensando em curtir, a problemada já deixei pra lá Ritmo e alô com o mini tamo aqui, última forma se talaricar Então aproveita e se joga pra mim, esse momento pode nem voltar Eu sigo calmo, fique tranquilim, subindo sem fazer ninguém descada Então aproveita e se joga pra mim, e sente meu perfume exalar Me dá um beijo, deixa eu te sentir, o tempo é curto pra desprezar Entra nesse embalo, e olha só como ela vem Pode se jogar, tá aqui tá tudo bem Sente o clima, chega, para a rebola e vem JS vai entrar, jovem Jim também Então fala com o trem JS, a firma tá forte, nós tá suave Quero ver ela jogando no grave, enquanto os cria tá só de lazer E ela, olha então vai descer, o jeito que ela faz é sensacional Brota só pra se envolver, hoje vai render pro E depois do sufoco, tamo bem, e os olhares agora são pra mim Chama migar pra colar também, chega mas joga pro jovem Jim É que hoje a tropa tá forte, merecimento pra nós nem é sorte Os amigos, tão com duas no porte, jacara é ativo, futuro Lacoste Não tenho medo de arriscar, tava no zero, virei o pra cá Pra nossa vitória, joga o copo, boato na mente dela, sem querer jogar Hoje eles tão me observando, pede até pra aparecer em clipe Aquele menor agora tá voando, com o bolso cheio e tá naquele pico Então dança olhando pra cá, já entendeu que a tropa é o bicho Comédia vai só invejar, tentam me parar, mas eu laço pra isso Hoje tô pensando em curtir, a problemada já deixei pra lá E time é louco, mini tamo aqui, última forma se tá laricão É pra nesse embalo, e olha só como ela vem Pode se jogar, tá, que tá tudo bem Sente o clima, chega, para rebola e vem JS vai, tá, jovem Jim também É pra nesse embalo, e olha só como ela vem Pode se jogar, tá, que tá tudo bem Sente o clima, chega, para rebola e vem JS vai, tá, jovem Jim também Tchau, 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 tchau